Você já ouviu falar no método contraceptivo chamado laqueadura? Com certeza sim, pois então é uma possibilidade aí que as mulheres que não desejam mais engravidar. E olha, ele é considerado um método bastante efetivo com uma chance de falha muito pequena, 5 em cada mil mulheres, muito raro. O A Casa Sua de hoje preparou esse assunto porque laqueadura está sendo pauta entre a Câmara dos Deputados e até o Presidente da República. Para você entender melhor, acompanhe agora a entrevista com o médico ginecologista Dr. Viola. O Senado aprovou neste mês o projeto de lei que reduz de 25 para 21 anos de idade à idade mínima para que a mulher escolha pela esterilização voluntária. Além disso, o texto retira a obrigatoriedade do consentimento expresso dos cônjuges para a realização dessa esterilização. O projeto teve origem lá na Câmara dos Deputados e já seguiu para a sanção presidencial. Mas, afinal de contas, o que é a laqueadura? É segura fazê-la? Bom, sobre esse assunto, eu converso agora com o médico ginecologista Vanko Viola, o Dr. Viola. Boa tarde, Dr. seja bem-vindo aqui em casa. Boa tarde, obrigada. Bom, Dr., vamos falar sobre laqueadura? Antes da gente entrar nessa esfera da segurança, de como que funciona esse método, eu gostaria de saber inicialmente, Dr., quem hoje pode passar pelo processo de laqueadura? Hoje o processo de laqueadura, preconizado pelo Ministério da Saúde, ele abrange uma mulher que tenha 25 anos e ou dois filhos. Então, se ela tem dois filhos vivos, ela já tem critério de elegibilidade para poder fazer a laqueadura. E se tem 25 anos e já tem prole constituído, ela pode também estar pleiteando fazer a laqueadura tubária. Está ali no momento do parto do seu segundo filho, pode já fazer a laqueadura? No SUS não é preconizado hoje. Então, o que preconiza é que você espere seis meses para poder fazer a laqueadura, o que geralmente tem inviabilizado a quantidade de laqueaduras dessas pacientes. Quando ela sai do processo cirúrgico, recupera do processo cirúrgico, ela teria que esperar seis meses e fazer um novo procedimento cirúrgico. Então, acaba que a paciente, ela se afasta, desiste e às vezes acaba tendo até outro filho nesse meio tempo. A laqueadura, ela é um procedimento cirúrgico, ela é feita sob raqueanestesia. Então, do mesmo jeito que é feita a cesariana, a técnica de anestesia é a mesma para fazer a laqueadura tubária. Ela pode ser feita via vaginal, ela pode ser feita periumbilical no pós-parto normal. Então, quando o útero está grande, ela pode fazer a raqueanestesia e fazer depois, quando indicado, por um problema obstétrico. E ela pode fazer via abdominal aberto, fazendo corte no mesmo lugar da cesariana e pode fazer via videolaparoscópica. Então, faz a introdução dos canos. Então, são várias as técnicas que ela pode estar fazendo a laqueadura. Se essa mulher ali na casa dos 25 até os 30 anos fez a laqueadura, mas depois ela ainda está numa idade com a possibilidade de ter um novo filho, decidiu engravidar novamente, é possível reverter, doutor? Em alguns casos é possível. Existem algumas situações que é impossível reverter, como a fimbrectomia. Quando você tira a ponta da trompa, a possibilidade de reversão não existe. Aí só a fertilização in vitro. Quando a laqueadura é feita na parte proximal, há a possibilidade de fazer, porém aumenta muito, em torno de 50%, 60% a chance de gravidez ectópica, ou seja, fora do útero, gravidez tubária. Então, aumenta o risco dessa gestação numa paciente que fez a reversão da laqueadura. E isso pode representar um risco para a vida da mãe, do bebê? Pode. O bebê é inviável. O bebê, quando gerado na trompa, ele vai evoluir para uma rotura da tuba uterina e é uma cirurgia de emergência. Bastante dor, sangramento, pode correr o risco de um choque hemorrágico. Então, é uma situação delicada. A laqueadura é um método contraceptivo, doutor? A laqueadura é um método contraceptivo. Ela tem uma classificação que a gente chama de índice de falha, que é o índice de PIR, de 0,5. Ou seja, a cada mil mulheres, cinco podem engravidar. A vasectomia é em torno de 2, 0,2, ou seja, a cada mil vasectomias, duas pessoas podem engravidar, dois casais. E comparado com os DIOS, que também estão na casa do 0,5, 0,3%, que também são métodos seguros. Todos têm falha, mas são seguros, sim. E quanto ao pós-operatório, doutor? Há com risco de complicações? É delicado? O risco é considerado baixo, visto que você vai fazer só a secção da trompa, você tem métodos de técnicas diferentes. Então, você pode fazer a secção da trompa e tirar um pedaço, você pode só fazer a amarração e esse aí aumenta o índice de falha, porque pode haver um processo inflamatório, esse fio ser absorvido e essa trompa voltar a funcionar. Mas quando você faz a retirada da trompa ou a retirada de um processo longo da trompa, a chance de falha é muito pequena. Para encerrar, doutor, eu gostaria da sua avaliação quanto à possibilidade da diminuição da idade mínima de 25 para 21. Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação é que tudo tem que ser feito com muita cautela. Se essa mulher já tem vários filhos, é um procedimento a se pensar com bastante cuidado. Ela tem muito tempo de vida reprodutiva pela frente. A gente não sabe como vai ser a vida dela, se virão outros parceiros, se haverá perda de algum filho nesse decorrer da vida. Lógico que a gente nunca deseja isso para a gente e para ninguém, mas infelizmente acontece. Será que no futuro essa pessoa vai querer ter um novo filho? Será que há um novo parceiro e ela vai precisar gerar um filho, querer um filho desse relacionamento? Então, 21 anos, ela tem muito tempo de vida reprodutiva. Há de se considerar com bastante cautela. Certo, doutor. Foi um prazer receber o senhor aqui em casa. Obrigada pelos esclarecimentos. Sempre que quiser voltar, as portas abertas. Muito obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.